Na hora de trocar de carro, você quer fazer o melhor negócio, e o melhor negócio está aqui, na 15 de novembro, na Prince Car Veículos, que preparou para esta semana ofertas imperdíveis, Luciano, bom dia! Bom dia, é isso mesmo, você que está pensando em trocar de carro, vem para a Prince Car. Vem para cá, porque aqui tem as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho para você, este Hyundai Elantra, é 1.8, é um GLS, o ano dele é 2013, este é completo, tem bancos em couro, câmbio automático, interior caramelo, de 58 mil e 800, por 53 mil e 800, eu disse, só 53 mil e 800, é 5 mil reais de desconto, não dá para perder, mais uma super oferta, Golf Generation, este é um completo, o ano dele é 2005, é 1.6, está no GNV, é economia para o seu bolso, de 24 mil e 800, por 21 mil e 800, apenas 21 mil e 800, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, com a equipe de vendas, da Prince Car Veículos, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Fígate Palio 1.0, este é um Atrativ, ele é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2015, de 33 mil e 900, por apenas 29 mil e 900, é só 29 mil e 900, esta é a semana, para trocar de carro, aqui na Prince Car Veículos, Luciano. É isso mesmo, vem para a Prince Car, que dá negócio. Vem para cá, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você.